Música Salve galera, to class paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, hoje ó, vou mostrar algo incrível aqui para vocês Farming infinito de pontos do passe e pontos também aí para os mantimentos galera Isso mesmo, o cara vai fortalecer demais que a caixa infectada aí do disquete galera Ontem a gente pegou lá na live uma caixa infectada e eu falei que ia gravar este vídeo aqui hoje Então já deixa o likezão aí para fortalecer que eu vou explicar como que funciona essa estratégia Não é bug, é essa estratégia né Essa caixa infectada galera, já existe né, esse farm aqui já há bastante tempo né Já tem vídeos aí no canal também mostrando como que faz Você pega a caixa do disquete, quando ela vem infectada, você joga ela no chão né galera E começa a vir zumbis ali, você vai matando esses zumbis Tá, vamos chamar uns aqui galera, tá vendo ó, a divisão tóxico Só que ele volta né, ó, tá vendo ó Você pode ali, tá fazendo, olha o tanto de zumbis cara, eita nóis Você pode vir na arma branca, beleza, você pode, nossa olha o tanto de zumbis aqui ó Você pode estar virando na shotgun, tá galera, beleza Cara, como eu estou na minha base aqui, se ficar perdendo, para mim tanto faz, tá Para mim tanto faz, ó, a caixa até já quebrou ali já, já era essa caixinha Beleza, ó, vai ficar ali mocota, tá galera, olha isso aí ó Olha o tanto de pontos, os mantimentos aí ó, olha o ponto do passe, beleza, deixa eu ver como é que tá Ó, passe tá, ó lá, oito, oito, oito e pouco né ó Olha aí ó, a caixa ali no chão, tá galera, vamos matar todo mundo Vamos esperar juntar essa quantidade de zumbis de novo aí ó Olha a caixa aqui no chão aqui ó Olha a vida mais zumbis galera, isso que eu estou indo na arma branca, tá Olha, ficou preso ali ó Isso que eu estou indo na arma branca, você pode estar de longe esperando esses zumbis ali juntando E usando lança granada, usando granada, usando o disparo da shotgun Tá galera, beleza, olha aí ó, como é que vai funcionar agora, aparentemente É, ó, vamos colocar aqui, vamos esperar juntar, ó, tá vindo mais lá, tá vendo ó Aparentemente agora quando ele te joga, aparentemente não né Agora quando ele te joga, coloca a caixa no chão, ela não some, o que você vai fazer? Você vai lá, o grande jotinha aí, tá galera, o jotelias, mandaram um salve aí pra ele Ele que pegou a caixa do disquete, jogou lá e fechou Pô Dark, tá gastando 4 horas lá e não sumiu a caixa não Pô Dark, tá desde ontem a caixa lá não sumiu não Pô Dark, eu tô fazendo ponto infinito aqui, véi Entendeu? Então, é, o que que acontece? Você vai pegar, é, vai atrás da caixa infectada Eu vou ver se eu acho de alguma forma, porque é na sorte né, de vir a caixa infectada Você vai abrir o disquete lá no bunker, vai pegar o disquete, vai lá na localização E vai ter chance de vir a caixa normal né, que abre lá no mapa mesmo Ou a caixa infectada que é essa, que você tem que trazer lá pra base, pra desistir e tudo mais Porém, o que que você faz? Você chegou com ela na moto, que você já tira ela, tá? E já coloca ela num cantinho, que nem eu coloquei ali na parte de cima, tá galera? Já pra ficar ali, e deixa, não mexe nela, tá? Não mexe nessa caixa, coloca a caixa lá e deixa lá, ela não vai sumir Vai ser pontos infinitos, tá galera? Olha aí ó, pá, entendeu? Olha lá ó, os outros nem se mexer, olha lá, nem se mexer Espero carregar de novo ali, eu taco uma granadinha e já era, tá? E pra você que tá falando, ah mas eu não faço bug, isso aqui não é bug galera Tá? E qualquer um pode tá fazendo, entendeu? Beleza? Por isso que eu falo, tem gente que, é, depois que eu comecei a gravar o vídeo Que eu vi né, que tem, ah eu não faço bug, isso aqui tá bom Mas olha aí ó, uma estratégia da hora pra você poder tá utilizando aí Sem precisar fazer bug nenhum, sem colagem de pá, sem limpar dados, nada Né, se eu cortar a internet, você só vai colocar a caixa no chão E deixar a zumbisada ali chegar, né galera? Será que a gente consegue acertar? Pera aí, colocar um pouco mais Aí, será? Aí ó, vamos lá Tacar bem ali no... E tá pegando... Ah, pum! Ah, eu tô tentando de pôrta É, tem, não tem coragem de gastar granada no bunker Mas gasta granada, assim, matando zumbi na base Não, mas só pra mostrar pra vocês Olha lá ó, caraca hein velho, da hora né galera? Beleza? Então você pode tá fazendo esse procedimento aí ó Juntas, ó, já tamo com 200 pontos aqui dos montimentos, tá vendo? O, o... Isso aí quando tem um evento dos montimentos, uma maravilha Isso é pra finalizar o passe, tá? Olha lá ó, isso é pra finalizar o passe, tá galera? E também pra... É, iniciar, pra finalizar o passe Na hora que sair aí logo o... Ó, olha aí Na hora que sair já a temporada Que eu tô gravando na terça-feira, tá galera? Temporada vai sair na quarta Você já é nesse... Pronto Nem precisa pra lugar nenhum, ó Já fica aqui na base mesmo aqui, cara Matando zumbi, ó Tá? Eu pego uma base ali cheia de... Tá? É, tá nóis, olha lá Tá matando Tá? Beleza? Eu vou deixar aí o link do canal do... Do Jota, tá galera? Tá gravando em vídeos também, tá? O valor da carga aumentou, tá? Olha que coisa boa Ih, não para de vir não, zumbi, tá galera? Olha aí, ó Esse aí é o zumbi tóxico Olha lá, olha lá Os melhores são esses, ó Abominação tóxica, tá? Será que conta a missão, cara? Beleza? Uma outra coisa que eu queria fazer aqui Mas o... 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 O Jota, ele já... A... Adiantou É com as torretas, né? As torretas Queria fazer o teste com as torretas lá Mas parece que tá a mesma coisa Como elas sempre foram Né, galera? Ela não... Não ataca Não dropa ponto Não faz nada, né? Aí eu vou... Eu vou fazer um teste aí Nos invasores ali, ó Pronto Evoluímos o passo, tá? Olha que coisa boa Então não pode tá mexendo na caixa Deixa ele aí, ó Coloca no coitinho e deixa Tá? Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha curtido aí O conteúdo Se você curtiu Não se esqueça, tá? É extremamente importante Que você deixe o seu like No vídeo, tá? Deixa o seu like no vídeo aí, mano Não vai embora com o like não, tá? Beleza? Também aí Se inscreva no canal Às vezes você só assiste o canal É... Mas não é inscrito, tá? E se tiver inscrito Se tiver ali vermelho Inscreva-se É porque você não é inscrito Se inscreva no canal aí, tá? Pra fortalecer aí Chegar a 30 mil inscritos E agradecer todo mundo aí Que sempre faz Os apoios na live, né, galera? Beleza? Tamo junto mesmo Fazer um vídeo bem especial Agradecendo todo mundo aí Pela vaquinha, tá? Do celular Que já tá chegando ao fim A gente tá no dia 20, né, galera? Poxa, hoje é dia 20 Beleza? Já tá finalizando Já aí, ó Se você quiser fortalecer Eu vou tá colocando No QR Code também, né? Vou ver se eu adiçoo Nenhum QR Code Obrigado, hein, galera? Todo mundo tá sempre aí Acompanhando o canal É... Desde... Nossa, mano Nossa, a gente começou do zero O canal aí, beleza? Tamo junto Um grande abraço E... Fui! Valeu! Sucesso!